Decreto Presidencial nº 14-2024 O Presidente da República, sob proposta do Governo, por iniciativa do Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas e aprovação do Conselho Superior de Defesa Nacional, decreta nos termos do artigo 33º, nº 2, a Línea C, de Lei nº 11, barra 2011, de 28 de junho, conjugado com o artigo 70º da Constituição da República, o seguinte. Artigo 1º. É o comodoro Vitorino Tecba exonerado do cargo de Vice-Chefe Estado-Maior da Armada. Artigo 2º. O presente decreto presidencial entre imediatamente em vigor. Public-se. Bissau, 2 de maio de 2024. General Exército, Úmaru, Sissoko, embalou. Decreto Presidencial nº 15, barra 2024 O Presidente da República, sob proposta do Governo, ouvido o Conselho de Chefe de Estado-Maior, decreta nos termos do nº 3, do artigo 32º, da Lei nº 11, barra 2011, de 28 de junho, conjugado com o artigo 70º da Constituição da República, o seguinte. Artigo 1º. É o capitão de mar e guerra, Jorge Sambu, nomeado Vice-Chefe Estado-Maior da Armada. Artigo 2º. O presente decreto presidencial entre imediatamente em vigor. Public-se. Bissau, 2 de maio de 2024. General Exército, Úmaru, Sissoko, embalou. O presente decreto presidencial nº 15, barra 2024. General Exército, Úmaru, Sissoko, embalou. O presente decreto presidencial nº 15, barra 2024. General Exército, Úmaru, Sissoko, embalou. O presente decreto presidencial nº 15, barra 2024. General Exército, Úmaru, Sissoko, embalou. O presente decreto presidencial nº 15, barra 2024. General Exército, Úmaru, Sissoko, embalou.